Eu conquisto você, tu pode crer Confirmação da princesa encantada Mas quero viver o roxiste No pião casgata dentro do sonata Honrar o menino, vindo um desafio Pela verdade que vai minha caminhada Futuro, destino, só eu fui te lindo Me lembro que na antiga não acampava Aquele menino, feio e magrelinho Cresceu e deixou a cinderela agamada Esse futuro o papai do céu traçava Essa já Deus nunca foi deseada Eu te pecaro assim a papelada Que é verdadeiro amigo, hoje são amigos Me lembro que na antiga não ajudava Aquele menino, feio e magrelinho Cresceu e deixou a cinderela agamada E eu conquisto você, tu pode crer Confirmação da princesa encantada Mas quero viver o roxiste No pião casgata dentro do... Imagina quando ela souber que Deus joga bebinte Imagina quando ela souber que o céu já não é o limite Adivinha pra ver qual que é, já nota o equim desse Antigamente era sujo, hoje em dia tô chique Só menino enjoado Cada que é colado lado E não tamo preocupado Se hoje em dia não tem mais prestação Se é povinho tá porzado Pico tá ficando brabo E o que eles tão gostando É que os quatro é minha nova geração As novinha a nossa chegada causou um xilique Muita chora de tanta emoção de ver que a gente existe As novinha a nossa chegada causou um xilique Muita chora de tanta emoção de ver que a gente existe Imagina quando ela souber Imagina quando ela souber que eu tô de HB20 Muita chora de tanta emoção de ver que a gente existe Tamo junto!